Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Botafogo, torcedor do Botafogo, tudo bem? Espero que sim. Vamos tratar desse vídeo sobre o Giovanni Gonçalves, que é um jogador uruguaio de 28 anos, lateral direito, e que neste momento é especulado como possível reforço do goleoso para 2023. É um jogador que pode ser, certamente, um bom reforço para o Botafogo. Em tese pode ser um muito bom reforço para o Botafogo. Por quê? Porque, em realidade, é um dos bons laterais que nós temos hoje. Sul-americanos, embora não esteja atuando neste momento aqui na América do Sul, o jogador atua pelo Mallorca. É muito improvável que não fique no Mallorca. Várias questões que eu quero detalhar aqui no vídeo também. E acho que o Botafogo seria um bom destino para esse jogador. Acho que seria um casamento perfeito entre uma equipe que está se formando e que precisa de um muito bom lateral. Acho que o jogo que o Botafogo pratica exige um bom lateral. Os laterais pelo setor que o Botafogo tem não justificam. Acho que no setor escrito está tudo muito bem, mas no setor direito, não. E o Tivani Gonçalves seria esse lateral, gente, para dar conta do recado. Chegar, pegar a camisa e sair jogando. Seria titular, certamente, do Botafogo. E acho que poderia terminar a temporada como um dos bons, um dos melhores laterais direitos atuando aqui no futebol brasileiro. Antes de continuar com esse vídeo, eu quero só falar que o nosso vídeo tem o patrocínio da U1XBet, para você que curte uma aposta esportiva. Para você que curte. As ligas europeias estão voltando pouco a pouco. Por exemplo, a Série A italiana está de volta. Com vários jogos interessantes. Hoje tem jogo ainda, amanhã tem jogo. Então, para você que curte uma aposta esportiva, eu sugiro que você use o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar na U1XBet. Que é um caso de aposta que vai respeitar você como consumidor, ou não vai ficar suspendendo mercados nos acréscimos dos jogos, que vai te devolver imediatamente o lucro dos seus ganhos, independente do valor. Porque se for um valor pequeno, muitas casas de aposta entregam sem nenhuma burocracia. Quando é um valor muito alto, aí você vai entender que tem casas de aposta que é diferente uma da outra. A U1XBet é uma dessas, que vai respeitar você até mesmo nesses momentos. Lá na Europa, é tida como a mais confiável do planeta. Então, sempre muitas cotações muito altas também. Enfim, vale a pena conhecer a U1XBet. Ah, não conhece ainda? Então, usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Joza, eu já me cadastrei usando o seu link. Então, se você for fazer aposta, use a bus de apostar usando a U1XBet. Tá? E quando você cadastrar, volta aqui, pega o código promocional U1XJosa, coloca lá, porque aí você tem a opção de dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, claro. E também, para notificar, para eles que vale a pena investir aqui neste canal. Tá bom, gente? Fechando parênteses, voltando a falar do Giovanni Gonçalves. Ele é da canteira do Revedor Uruguai. É um jogo que, quando ele estava no pequeno River, ele jogava como lateral, mas também fez muitas vezes, às vezes de volante, de primeiro volante, volante defensivo, aquele que guarda ali posição, aquele que protege muito a primeira linha. Era como este volante à frente da primeira linha. É um muito bom volante marcador, né? A equipe ganhava bastante relevância defensiva quando ele atuava ali. Mas, evidentemente, que ele é, sobretudo, um lateral, né? E, principalmente, no Penharol, ele vai desempenhar como lateral pela direita, né? Eu diria para você que fez um trabalho muito bom. Esse trabalho o levaria, na minha opinião, para um clube europeu de maior porte, quanto bem foi para o Mallorca, que tinha ali, na verdade, a intenção de renegociá-lo para outro clube ali, mais potente, mais poderoso ali do futebol europeu. Contudo, contudo, ele chega na equipe, né? Já tinha um lateral muito importante ali para a equipe, um lateral que tem ali uma identidade de contorção muito forte, que é o Pablo Matheu, né? Não vem tão bem assim. Assim que o Giovanni desembarca na ilha de Mallorca, né? Em Palma de Mallorca, o jogador, né? O Pablo Matheu começa a jogar bem. E aí, gente, é muito difícil tirar da equipe. O Giovanni, em alguns jogos, foi titular, em muitos deles não foi, mas sempre entrou ali, muitas vezes entrou nos jogos no segundo tempo. Volto a dizer, é complicado para o técnico tirar o Pablo Matheu, né? Então, o que acontece? O projeto do Mallorca, gente, de renegociar o jogador, acabou não dando certo, porque o titular não pede posição. E aí, o Giovanni Gonçalves não consegue jogar, né? Muito. E aí, ele acaba... O perfil dele fica baixo, ele não consegue ser muito bem visto, né? E aí, não pode ser transferido para um clube gigante europeu. Por isso que eu acho que voltar, ser repatriado aqui para a América do Sul seria muito interessante. Para um clube que precisa muito de um lateral, né? Como o Botafogo, ainda mais, né? Acho que ele se encaixaria muito bem ali no perfil do Botafogo. E como é que joga o Giovanni Gonçalves? Ele é um lateral, gente. Ele já esteve na seleção do Uruguai, né? A seleção hoje tem dois laterais ali, que é o... Ele, o Pumita Rodrigues, e aí também o Varela, né? O do Flamengo, o do Vasco e o do Flamengo. Na minha opinião, ele joga mais do que o Varela, tá? Eu, sinceramente, acho que ele joga mais do que o Varela. Ele é mais completo do que o Varela. Acho que o Varela, quando está no setor ofensivo, ele consegue ser mais efetivo. Mas eu acho que, no geral, ele é até melhor do que o Varela. E acho que ele é mais interessante que o Pumita Rodrigues, sim. Mas o Pumita Rodrigues também supera ele ali no setor de ataque. Mas por quê? No ataque ele é ruim? Não. Ele é um lateral que vai muito bem no jogo ofensivo, gente. Muito bem mesmo. Agora, ele é melhor como lateral defensivo, né? Como lateral defensivo, ele manda muito bem. Como lateral ofensivo, também vai bem. Se a gente parar e pensar no que ele é melhor, ele é melhor como lateral defensivo do que ofensivo. mas quando chega ali no ataque, ele realmente chega com bastante relevância também. É um jogador que, quando é jogador veloz, tem uma certa velocidade, tá? Ele é muito forte. É um touro, gente. É muito difícil tomar a bola dele. É um cara que, quando coloca a bola na frente, também é muito difícil tomá-la. E é um jogador que gera profundidade para a equipe. Quando chega ao fundo do campo, em geral, faz esse passe para trás, né? É cruzado, que geralmente é um passe, costuma ser um passe muito difícil para os zagueiros, né? É também um cara que consegue fazer esse passe por elevação. Tem qualidade nisso, tá? Então, o passe, quando ele chega noquele setor ali, no setor de ataque, o passe dele é muito, muito bom, né? Também é um jogador que às vezes se apresenta para fazer o gol, para arrematar, né? Agora, eu acho que, quando eu falo, por exemplo, que o jogo dele no ataque não é tão bom como é na defesa, acho que ali, na hora que vai finalizar, em alguns momentos, eu acho que falta ali uma escolha melhor, né? Falta ter um momento melhor para finalizar. Ele consegue fazer gols, mas acho até que pela qualidade que ele tem dessa chegada ao campo de ataque, sobretudo ali, a proximidade da área, acho que poderá tirar um proveito maior disso aí, fazendo mais gols, né? Então, é um lateral que pode evoluir também nesse sentido aí de fazer mais gols, já que ele, quando chega ali no ataque, chega realmente com muita força e com muita relevância. Ele é bom no ataque? Ele é bom também na defesa, dizendo que ele é ruim. Eu não diria que ele é ruim, gente, mas eu acho que até em virtude ser um jogador muito forte, até em virtude ser um jogador que parece que fisicamente ele sempre vai ser insuperável, eu acho que ele poderia mandar melhor na questão da recomposição defensiva. Acho que tem algumas falhas em relação a esse ponto aí. Pode melhorar, evidentemente, não é absurdo não, tá? Mas como outras ações do jogo deles funcionam muito bem, essa ação aí acho que precisa ter uma melhor, uma evolução, né? E aí não é questão da força, não é questão, por exemplo, de faltar velocidade ou sobrar velocidade, porque tem velocidade para recompor. A questão eu acho que é o time na hora da recomposição, né? Até em virtude nas suas características com o volante a gente percebe que quando ele está retornando, parece que ele acelera muito, gente, até chegar mais ou menos no setor do meio de campo e depois, curiosamente, paradoxalmente, parece que perde um pouco de velocidade. É inexplicável. E não é por falta de condição física, é realmente por entendimento. Acho que tem essa questão do time e tem também essa questão do entendimento ali de como fazer melhor essa recomposição defensiva. Agora, estou pontuando isso aí para problematizar, para apresentar para você um contraponto as grandes qualidades que esse jogador possui. Porque ele não é perfeito, evidentemente, tem muito a evoluir, evidentemente, se já tivesse resolvido todos os pontos negativos do seu jogo, já estaria no gigante europeu. Porque aquele tipo lateral, gente, aquele tipo de lateral que o futebol europeu gosta muito, porque ele é muito forte. Eu vejo esse jogador, por exemplo, fazendo sucesso na Atalanta, caso ele melhore algumas pouquíssimas coisas que ele tem. Então, é um jogador que poderia chegar para o Botafogo para entregar lucro futebolístico, mas é um jogador que também poderia entregar para o Botafogo até alguns lucros financeiros, caso ele se adapte aqui no Futebol Brasileiro. Acho que até vai se adaptar, sim. Tem uma tendência, sim, a se adaptar. Por que eu estou falando isso? Porque lá no Mallorca, ele chega, ele encontra um problema ali, que é o Maquil sendo titular. Ele é jogado no Banco de Zéuvas, mas nos momentos que ele entra para jogar, ele não decepciona. E cada vez estava jogando melhor na equipe do Mallorca. Ou seja, é um jogador que tem, que pega dificuldade, aceita dificuldade, não tem medo da dificuldade e acaba gerando ali uma superação em relação a elas. É um jogador que teve, na temporada, teve gol, teve assistência. É um jogador que tem, criou algumas chances para gol também. Jogou, como eu disse, muito bom no passe. É um grande recuperador de bola, recupera muita bola. Bom no desarme também, desarme sobretudo na bola. interceptação, vai muito bem na interceptação. É também um ponto forte do seu jogo. E é muito difícil passar por ele, gente. É muito difícil. Agora, acho que o grande ponto desse lateral é que quando o Castro quiser que a equipe trabalhe ali defensivamente, ele é muito bom lateral defensor, gente. É muito bom. Ele fecha essa primeira linha com muita qualidade, gerando ali uma proteção enorme, gigantesca ali para aquele setor. E é muito difícil passar por ele. É aquele tipo de marcador que quando a equipe, o adversário passa por ele e sempre se apresenta à frente. Então, é um jogador nesse sentido também bem interessante. Portanto, pode atuar como volante, aberto ali um pouco mais para a direita. É um jogador que pode ser um lateral defensivo muito bom, um lateral ofensivo com qualidade. É um jogador que pode sim, assim, não tem outro perfil aqui no Brasil neste momento para o Botafogo contratar. E outros aí na América do Sul provavelmente gerariam um custo-benefício que talvez não fosse tão interessante neste momento como é o Giovanni Gonçalves. Então, nesse sentido, gente, por tudo isso que eu falei aqui, eu diria para vocês que em tese, em teoria, o Giovanni Gonçalves seria, sim, um excelente reforço para o glorioso, para esta temporada de 2023. É isso.